Ainda dá tempo de contribuir para a construção do currículo comum para a educação básica brasileira. A consulta pública termina amanhã e o documento final vai valer para alunos de 190 mil escolas em todo o país. Quem conta os detalhes é a repórter Ana Gabriela Salles. Já pensou se o estudante aprendesse desde cedo para que servem, para onde vão os impostos pagos pelo cidadão? A educadora Beronice Farias fez um amplo estudo e descobriu que esse assunto ainda não faz parte do currículo escolar. Mas ela, que tem dois filhos na escola e trabalha na área de educação fiscal, vê muitas vantagens em produzir esse tema no dia a dia do aluno. Desde sempre a gente precisa reconhecer que o Estado tem obrigações, mas ele também tem deveres e que o cidadão precisa ter consciência disso. Ele precisa reconhecer isso que é de todos, que é coletivo, como seu. A partir deste momento que as nossas crianças tenham consciência disso, que a escola não pode ser depredada, a partir deste momento a gente consegue trabalhar a educação fiscal. A proposta da professora Beronice foi enviada como sugestão para a Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar o conteúdo que deve ser ensinado em todas as escolas de educação básica do país, públicas ou particulares. Até o momento, já foram registrados mais de 11 milhões de contribuições de toda a sociedade para a construção desse documento. É esse debate que faz com que a educação adquira esse papel relevante na agenda pública brasileira, ser um tema considerado por todos o mais relevante no contexto atual. O prazo para envio de propostas termina nesta terça-feira, dia 15 de março. Todo o conteúdo vai ser analisado por um grupo de trabalho e precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação para passar a valer. O secretário explica que a Base Nacional Comum vai funcionar como uma referência para 60% do conteúdo obrigatório, desde a creche até o ensino médio. Os outros 40% são a parte diversificada, que fica a critério de cada educador. As escolas vão ter um prazo para se adaptar às mudanças. E o secretário acredita que o principal impacto será no ensino médio. A ideia é padronizar os conhecimentos para o Enem. Uma das principais mudanças que nós vamos assistir é a configuração do ensino médio. Há muitas sugestões importantes para que o ensino médio adquira um perfil mais ajustado à juventude da nossa época, às necessidades da nossa sociedade. A base curricular é um documento de grande envergadura. E ela só vai ser efetivamente um espelho da nossa realidade educacional a partir do momento que os educadores, que os pais, que os estudantes façam as suas inserções. E para acessar a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, é só acessar o portal basenacionalcomum.mec.gov.br e enviar a sugestão. E para acessar o portal basenacionalcomum.mec.gov.br e enviar a sugestão.